É isso, a gente abre essa edição falando da Sexta-feira da Paixão, feriado nacional. E olha só, hoje é um dia muito bacana, principalmente para os idosos do Asilo São Vicente, em Aracatuba. E por lá está sendo realizado um almoço especial nessa data. A repórter Viviane Santos já está lá no local, acompanhando tudo de perto. Bom dia, Vivi! Já está tudo pronto por aí? Estou com fome, hein? Está quase tudo pronto, viu, Andréia? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, se televisão pudesse transmitir cheiro, porque aqui, olha, está de matar. E olha só o prato especial do dia, olha só o prato principal. Não poderia ser outro, bacalhoada. E tudo feito com muito carinho, com muito amor. A equipe aqui da cozinha está desde as 6 horas da manhã preparando tudo isso. E está já nos últimos retoques. Quem vai falar sobre isso melhor com a gente agora é a Rosana da Silva Costa, que é nutricionista aqui do lar. Rosana, me fala um pouquinho sobre esse cardápio de hoje. Por que ele é tão importante para os idosos? Bom, a bacalhoada é um prato de fácil digestão. Peixe é rico em ômega 3, em baixo teor de gordura. E é importante também porque eles vão lembrar da família, eles vão lembrar da infância, né? Tem toda essa importância, né? Ah, sim. Isso se chama imagem alimentar. O idoso, olhando a bacalhoada, automaticamente ele se recorda que comia com os filhos, com a mãe, o avó, os amigos. E ele acaba se alimentando de uma maneira melhor. Ou seja, tudo gostoso e nutritivo? Com certeza. E muito saudável. E tem sobremesa também? Tem. Hoje tem uma sobremesa funcional, a base de cacau 100%, biomassa de banana verde, abacate e mel. Vai ser um dia inesquecível para todos eles? Com certeza. Eles vão apreciar muito. Ok, muito obrigada pelas informações. André, então está quase tudo pronto por aqui. Eles vão já preparar as mesas porque daqui a pouquinho a gente vai para o refeitório para iniciar esse almoço especial. E eu vou ficando por aqui, viu, André? Porque eu acho que aqui está melhor do que aí. Vou acompanhar tudo aqui de perto. Voltamos com você. Com certeza, Vivi. Que delícia, hein? Então daqui a pouquinho a gente quer saber mais sobre esse almoço, ok? Obrigada. Nós já estamos de volta porque me parece que o almoço lá no Asilo São Vicente, lembra? Aqui em Araçatuba. Já está pronto. E é isso mesmo, Vivi. O pessoal já está almoçando por aí? Oi, André. É isso mesmo. Por aqui já está todo mundo comendo, todo mundo se servindo. E parece que todos os idosos aqui estão gostando muito desse prato, viu? Quem vai falar agora melhor com a gente sobre esse assunto é o Osvaldo dos Santos Júnior, que é o vice-presidente do Asilo. Osvaldo, dias especiais como este só são possíveis graças à ajuda da população? Sem dúvida. Sem a ajuda da comunidade, o Asilo não teria como se manter nem com o básico, quanto mais com um cardápio especial e variado que tem hoje e vai ter domingo também. E o Asilo existe há mais de 60 anos, é isso? Fala um pouquinho dos trabalhos realizados aqui. Isso. O Asilo já completou 66 anos, oferecendo além do básico, assistência médica, fisioterapia, terapia ocupacional e o convívio social entre os idosos. Ok. Muito obrigada pelas informações. Andréia, me acompanha aqui, porque olha, a gente vai mostrar que está todo mundo se servindo, alguns já até repetiram, viu? Repetiram o prato, estão gostando da alimentação, olha só, muita gente comendo. E olha só, eu conversei agora há pouco com o seu Arnaldo, eu vou falar um pouquinho melhor com ele agora. Seu Arnaldo, o senhor está gostando da comida de hoje? Ah, estou sim, é uma delícia, viu? Está muito gostoso mesmo. E tudo é feito sempre com muito carinho para você? Ah, sempre, sempre, sempre. Toda, não tem diferença um dia do outro, não. É todo dia igual. Obrigada, seu Arnaldo. E olha só, gente, ali atrás tem até uma mesa já preparada com ovos de Páscoa, Andréia. Então a Páscoa aqui já está sendo adiantada, viu? Já tem muito chocolate aqui, que daqui a pouco vão ser distribuídos para os idosos, todos esses chocolates. Olha só, enquanto, Andréia, você está pensando ainda na comida, no almoço, eles já estão pensando na sobremesa. É por isso que eu vou continuar por aqui, viu, Andréia? Eu acho melhor você continuar por aí e eu vou ver se eu consigo comer alguma coisinha aqui, porque a cara está muito boa, viu, Andréia? Voltamos com você. É, Vivi, boa sorte, né? Sorte sua, porque a gente aqui ficou com vontade, né? E que bom, né, que essas atividades são feitas, que esse pessoal pode comemorar dessa forma, né? Muito bom mesmo. E que todos tenham uma excelente Páscoa, né? E que todos tenham uma excelente Páscoa, né?